Fala galera, eu sou o Pedro e mais um vídeo aqui no canal Pedro Maia Leal E hoje galera, eu vou aqui no Nascariano de novo Nossa, que eu sei que tinha que parar no Alec Isso é um bom futebolito Aí eu começo a partir do Alec Vai lá Se o Alec jogar bem Vai lá Eu acho que é um vídeo Eu acho que é um vídeo Não tem de cocheio O que? Não, 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 não O que? O que? O que? eu voltei com a partida galera né mas eu não consegui botar um bloco ali era o porquê porque foi um bug tipo você acha um bug você acha um bug chama o staff eu chamei o staff e mostra esse bug aqui olha aqui olha só matar esse Alec aqui olha vamos matar o Alec vamos matar o Alec vamos matar o Alec vamos matar o Alec não o Alec matou nós galera foi realmente o Alec matou nós não caraca cheio desse staff cheio desse staff aqui já vamos ruxar no escala cara galera aqui ninguém vai para mim aqui ninguém vai para onde você não morreu por um arqueiro para aqui o cara o Alec já vai ruxar para mim não é sério aí nós vem aqui que nós vamos jogar bem vamos para cá ó papapá o Alec vai vir nós fazemos isso nele entendeu aí ele cai pro Void entendeu servindo galera você que funciona aí o Alec cai pro Void puxa um Aleczinho jogando amigo tem trava e aí meu amiguinho Agora é a hora. Vamos brilhar, galera. Agora não vai brilhar. Mesmo morrendo. Mesmo sobrevivendo. Acabou tudo. Acabou tudo. Acabou tudo. Aquela trollada no cara. Acabou tudo. Já veio pra punch. Não, não. Já vai fazendo punch ali. O meu também. E agora, ali? E agora? Eu vim agora, ali. Ah, eu fui trollar ele, ali. Tem um arco, ali. O que eu faço com esse arco, ali? O que eu faço com esse arco, ali? Com a vitória. Com a vitória, ali. Com a vitória. Então, galera. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E valeu. Fui. Tchau, pessoal.